É, e a semana começou violenta, viu, em toda a nossa região. Em Rio Preto, por exemplo, a polícia investiga um caso de lesão corporal. Um homem agrediu o namorado e depois colocou fogo no apartamento em que eles moravam. A Carla Esquizato, ao vivo, traz os detalhes deste caso pra gente. Carla, bom dia. Alguém ficou ferido? Oi, Rodolfo. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos assiste. A vítima ficou levemente ferida porque ela precisou quebrar a janela de um dos cômodos pra retirar o cachorrinho que estava lá dentro, isso na hora do incêndio. Esse crime, então, foi neste fim de semana, no domingo, no bairro Vila Toninho, aqui em Rio Preto, Rodolfo. Segundo informações do boletim de ocorrência, o corpo de bombeiros foi chamado pra, então, atender esse incêndio, foi até o local e conseguiu controlar as chamas. A vítima precisou ser levada para o pronto-socorro e lá ela informou para os policiais que tem uma relação de união estável com o namorado há aproximadamente uns três anos e que, por motivos ainda a serem esclarecidos, eles começaram uma discussão no domingo. Ele foi agredido com socos no rosto e também o autor acabou ateando fogo no apartamento. A polícia ainda procura por esse suspeito, não tem ainda nenhuma informação, porque logo depois do crime ele fugiu. E a gente, então, também continua acompanhando esse caso pra trazer as informações aqui em primeira mão, Rodolfo. E que situação tensa, né, Carla? Imagina só, teve toda essa discussão que, claro, que a polícia ainda vai apurar, mas ele colocou fogo em um apartamento, vale lembrar que outros apartamentos também estão ali. Imagina só o que isso não poderia ter virado, né? Se esse fogo tivesse se alastrado, poderia ter atingido aí outros apartamentos, mas, felizmente, as chamas foram controladas e os ferimentos dessa vítima, então, foram mais leves. E, claro, que a polícia agora segue as investigações desse caso. Carla, obrigado pelas suas informações por enquanto. Até mais.